Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer a minha primeira parte nesse aulão da premonição para a PM Pernambuco. Como você já pode ver, são 40 questões, né? Divididas em 4 blocos de 10 questões cada uma, onde eu vou fazer 20 questões, 2 blocos e o Marcão, mais 2 blocos aí fechando para você ter a melhor preparação nessa reta final do concurso da PM Pernambuco. Prova chegando e o premonição está no ar para aquela revisão sensacional e para você alcançar os resultados que os nossos alunos alcançaram no último concurso. É o caso desse nosso aluno aqui, aprovado no concurso da PM Pernambuco. Passei na PM Pernambuco. Gostaria de agradecê-los pelo ótimo conteúdo, pela didática, pela força que os senhores nos proporcionam. Continuarei acompanhando o trabalho de vocês até chegar na PF. O Matemática para Passar me ajudou a lidar com os problemas de cálculo e me motivou bastante, pois pensei que nunca iria conseguir aprender matemática. Mas graças aos filhos Renato e o filhos Marcos, consegui desenvolver o raciocínio lógico e matemático. Muito obrigado. Para cima, vamos derrubar essas banquinhas, bater até sangrar. O Anderson Williams. Sensacional, né, galera? Essa é a transformação que o método MPP promove na vida dos nossos alunos. A galera ali com autoestima lá embaixo, triste, desanimado, que depois que aprendeu o método, está aí o resultado. A galera consegue gabaritar a prova, passar. É aquela história que nós sempre falamos, né? Antes o cara, de 10 questões, acertava uma. E após o método MPP, de 10 o cara, quando erra, erra uma, né? E aí gabarita, tudo mais, tal. Isso daí é legal, você leia, você vê isso, porque se eu chegar para você e falar, ó, o método MPP é sensacional. Você vai falar, porra, óbvio que tu vai falar. Mas não, os nossos alunos, as pessoas reais, como você, que tiveram a experiência com o método, estão mostrando que todo mundo é capaz de aprender matemática, raciocínio lógico e matemática financeira com o método MPP. Choribola? Meu Instagram está aqui, ó, arroba prof.renatooliveira. Me siga lá, siga-me, né? Lá no Instagram. Minha página, prof.renatooliveira. Curte lá, para a gente manter o contato. Choribola? Vamos lá? Vamos começar? Vamos ao que interessa. Primeira questão, galera, o que ele diz aí? Dados os algarismos, primeiro passo do método MPP, caso você não tenha feito o curso para a PM Pernambuco conosco, que nós ensinamos isso tudo detalhadamente lá no nosso curso. Nós damos a teoria, ensinamos o método na prática mesmo para vocês, tá legal? Dados os algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O primeiro passo é você sublinhar as informações do problema, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse é o primeiro passo. Construímos todos os números que podem ser representados usando dois deles, ó, dois deles, sem repetir. É importantíssimo, vou sublinhar aqui, que é sem repetir, né? Escolhendo ao acaso, aleatoriamente, um dos números formados, a probabilidade, opa, o problema é de probabilidade, né? O aluno muitas vezes fala assim para a gente, Marcão, Renato, eu não sei quando o problema é de probabilidade, porque você não leu, porque sempre está escrito. E o bizu que a gente sempre dá é o quê? Pega a probabilidade e substitui por chance, ou seja, ele quer a chance, tá? A chance de um número sorteado ser par. Opa, legal. Separei minhas restrições, vou resolver. Essa questão envolve a ideia de análise combinatória com probabilidade. Você vai virar para mim e vai falar, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá. Vamos lá? Primeira coisa, vem comigo. O que você quer? Você quer a probabilidade nessas condições do número formado ser par. Tudo bem? É isso que você quer. Lembre-se sempre que probabilidade para resolver, como é que a gente faz? É o que eu quero, vou botar aqui em cima. Probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. Isso é a probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Show de bola? Então, o que eu quero? Eu quero que o número seja o quê? Par. Eu quero isso, que o número seja par. Então, eu tenho que ver quantas chances eu tenho para o número ser par. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que escolher dois deles, né? Então, eu tenho que escolher dois deles. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Show de bola? Só que como ele tem que ser par, o último cara obrigatoriamente deve ser par. O último cara obrigatoriamente tem que ser par, tá legal? Obrigatoriamente esse cara tem que ser par. E aí, dentro dos números que eles deram, eu tenho dois, o quatro e o seis, ok? Então, para separar, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho três possibilidades. Renato, o três é ímpar. Por favor, pelo amor de Deus, eu vou orar por você, se você pensar assim. Aqui não é o número três, aqui são três possibilidades, porque pode ser o dois, o quatro ou o seis. E lembrando que entra um de cada vez, tá legal? Três possibilidades. Agora, como não pode repetir, qual o total de algarismos que eu tenho aqui? Sete. Quando eu chegar aqui, como já tenho uma casa ocupada, ficam seis, tudo bem? Ok aí? Por que isso? Ué, não pode repetir. O número que é par que entrou aqui, não vai entrar lá, então eu vou ter seis chances. Mas, Renato, entraram três números ali, tu tá fazendo voodoo, meu filho. Por que? Aqui entra um de cada vez, contando que eu tenho três possibilidades, tá legal? Seis vezes três vai dar dezoito. Então, o que eu quero, eu tenho dezoito possibilidades, ok? Agora eu vou achar o total de chances, né? O total, galera, de números que eu posso formar, de dois algarismos. Quantos algarismos eu tenho no total? Sete. Então, aqui eu tenho sete chances. E pra cá eu vou ter seis chances. Por quê? É sem repetir. Então, o total são quarenta e dois. Ok? Agora, pessoal, a probabilidade do cara ser par, é só eu fazer o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Quantos números pares eu formo? Dezoito, num total de quarenta e dois, ok? Dezoito sobre quarenta e dois. Show de bola? Essa é a minha resposta. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar. Vou dividir em cima e embaixo por seis, tá? Dezoito por seis dá três. Quarenta e dois por seis dá sete. Então, qual é o meu gabarito? Letra B, marco o V da vitória, três sétimos. Show de bola? Maravilha! Começamos aí com o pé direito, a questão interessantíssima, que trabalha a ideia de análise combinatória, com probabilidade, isso tudo. Se você foi nosso aluno, tem lá no curso isso, tá legal? Se você não foi nosso aluno, ou nos acompanhava pelo YouTube, não tem problema. Porque o aluno tem que ter o discernimento. Às vezes o aluno me pergunta assim, qual é a diferença do YouTube para o site? Gente, é gritante. Porque no YouTube, a gente trabalha com o quê? Resoluções de questões, tem até algumas aulas. No site, você aprende o método na íntegra. Você vai aprender ali a teoria com o método da MPP, aplicando os exercícios. Ainda tem os cursos de exercícios. Então, é gritante a diferença, correto? Então, vamos lá. Três sétimos, né? Letra B. Estou falando isso porque muitas vezes as pessoas perguntam isso, sobre isso. Então, é bom a gente falar, né? Três sétimos, beleza? Fechamos aí a primeira questão. Vamos para a segunda. São dois só para ser par. Vamos embora. Vocês não podem, nessa altura do campeonato, revisão, repetir... Repetir não, perdão. Confundir número com possibilidade, tá? Então, vamos lá. Questãozinha também, ó. Vem comigo. Uma bola colocada no chão é chutada para o alto. Né? Percorrendo uma trajetória descrita pela expressão quadrática. Opa! Deu uma função de segundo grau, ó. Estou sentindo o cheirinho, tá sentindo? Estou sentindo o cheirinho de X do vértice e Y do vértice, hein? Estou sentindo esse cheirinho. Em que Y é a altura dada em metros. A altura máxima atingida pela bola é de... Galera, qual é o bizuzão? Questão que dá uma função de segundo grau e fala máximo, máxima, mínimo, mínima... Provavelmente não, perdão. De novo, ó. Questão que fala... Dá uma função de segundo grau e fala máximo, máxima, mínimo, mínima... Está trabalhando com o vértice. Aí você tem que ver se é o X ou é o Y. Muito cuidado. Porque você, danadinho, já vai direto no Y. Na maioria das questões você vai acertar, porque a maioria quer o Y do vértice. Só que algumas pedem o X do vértice. Então você tem que aprender de verdade, tá legal? Então vamos lá, quer que é de verdade, ó. Ele pediu a altura máxima. Você tem que ver. Ó, uma bola é chutada para o alto percorrendo uma trajetória descrita pela expressão. Y é a altura. Ele pediu a altura máxima. Então ele pediu o Y máximo. Ou seja, a questão está pedindo o Y do vértice. Renato, não entendi por que é Y do vértice. Renato, primeira coisa, ele pediu a altura máxima. A altura é Y. Máximo é Y do vértice. Choribola? Por isso que é o Y do vértice. Daí, galera. Ah, como seria o X do vértice? Acalme-se. Veja, casa a casa, por questão, essa é o Y do vértice. Tudo bem? Então segura o tchan, sua hora vai chegar. Vamos lá então, galera. Olha pra cá. Essa é a função. Trouxe pra cá. Primeira coisa é separar quem é o A, o B e o C. O A é menos 2. O B é 12. E o C é 0. Choribola? E aí, existe uma fórmula pro Y do vértice. Eu não sei se você sabe, mas deveria. O Y do vértice é menos delta por 4A. Você pode fazer por aí. Tá? Menos delta por 4A. Então vamos lá? Como é que você faria com o Y do vértice? Menos. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4C. Quem é o B? 12 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é 0. Sobre 4 vezes o A. 4 vezes menos 2. Choribola? E agora? Como é que você vai fazer isso daí? Você está usando o Y do vértice. Gente, aqui dá 0. Ok? Então vai ficar como a brincadeira? Vai ficar menos 144. Renato, não entendi por que 144. 12 ao quadrado é 144. Sobre menos 8. Menos com menos dá mais. Então a conta que eu tenho que fazer é 144 dividido por 8. Ó. Na hora de dividir pra dar a resposta, olhe sempre para a resposta. Pega esse bizu. O primeiro número de todos eles é 1. Então aqui só pode ser 1. 1 vezes 8 é 8. Pra 14, 6. 64 dá 8. Então qual é o meu gabarito? 18, letra C. Marco o V da vitória. Choribola? Maravilha aí. Tranquilo? Então você faz pelo Y do vértice e chega no seu resultado. Ok? Ok, ok. Eu, particularmente, prefiro fazer desse jeito aqui. Isso aqui é uma maneira. O C aqui era 0, então não deu muito trabalho, tá? Eu prefiro achar o X do vértice, que é menos B sobre 2A. Ah, outra fórmula. Você tem que saber, meu filho. Menos 12, né? Achar o X do vértice. Menos B, menos 12, sobre 2 vezes menos 2. Menos 12 sobre menos 4. X do vértice é 3, né? Função. Tem X, tem Y. Aí você pega esse X aqui e substitui na função. Vai ficar o Y do vértice vai ser menos 2 vezes 3 ao quadrado mais 12 vezes 3, tá? Você acha o X do vértice e substitui. Sempre que o X do vértice for um número inteiro, procure fazer desse jeito. Renato, pô, e bolou minha mente. Gente, os dois métodos vão te levar ao mesmo caminho, tá? É que aqui, geralmente, é mais rápido nas provas. A conta é menor. Aqui não deu muito problema. Eu até fiz pelo Y do vértice. Por quê? Porque o C era 0. Então, ia cancelar isso tudo, tá? Lá no nosso curso, eu ensino assim. Eu ensino os dois métodos mais as questões. Quando cai o X do vértice inteiro, já vai assim. 9 mais 36. 3 ao quadrado, 9. Menos 18 mais 36 dá quanto? 18. Show de bola? E deu a mesma coisa. Tem que dar. Aqui. É bom você saber esse tipo, se você nunca viu, não é nosso aluno, porque eu ensino lá. É bom você saber essa forma aqui, porque toda vez que o X do vértice é inteiro, dá menos conta. Aqui não deu tanta conta porque o C era 0. Então, a gente já cancelou um monte de gente. Tá legal? Tranquilo? Copia aí. Mais uma para o saco. Vamos para a próxima. Vamos lá. rumo a PM Pernambuco. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vem. Considerando as funções de RR. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, essas foram as primeiras questões do nosso Aulão da Premonição para a PM Pernambuco. Assim, tá sensacional. Como é que vai funcionar o nosso Aulão da Premonição? São 40 questões focadas aí no que nós acreditamos que vai cair na sua prova, tá legal? Pelo investimento de R$ 49,90. Pensa comigo. Pega R$ 49,90 e divide por 40 questões. Dá pouco mais de R$ 1 por questão. Você tá levando por pouco mais de R$ 1 por questão as questões que, com certeza, vão mudar a história da sua vida nessa reta final. Show de bola? Eu vou fazer 20 e o Marcão vai ser fazer 20. Vai ser dividido em 4 vídeos, cada um com 10 questões, até para você não ficar tão cansado. Você assiste um, depois assiste o outro. Vai dar uma média de 4 horas de vídeo no total. Então, nós estamos te esperando no Aulão da Premonição. Tá sensacional. Aqui embaixo tem o link, na descrição tem o link do Aulão. Já clica e vem com a gente. Pagamento por boleto ou cartão de crédito. Boleto, se tiver próximo da prova, galera, sexta e tal, você pode até gerar. Mas já efetua o pagamento e envia lá no site, lá no Fale Conosco, para a galera liberar. Tá legal? Nós vamos estar de plantão. Fora isso, cartão de crédito aprova na hora. Assim que é aprovado, o curso já fica disponível. Você já tá nessa reta final para a PM Pernambuco com a gente. Foram uns dois... Quanto tempo que teve aí? Nesse tempo de preparação, dois a três meses de preparação, fizemos muitos aulões. Galera que estudou com a gente, estávamos juntos sempre. E vamos que vamos. Show de bola. E agora é a hora da vitória. Então, tô te aguardando. Te vejo lá no Aulão da Premonição da PM Pernambuco. Show? Um beijo. Até o Aulão.